Oi gente, sejam todos bem vindos, hoje vai sair um novo vídeo para o canal, tá? É sobre esse fogãozinho aqui, o portátil, mini fogareiro, tá gente? Muito bom, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre ele, já vai ficando aí, dando aquele joinha, compartilhando, comentando, ativa o sininho, se inscreve e roda a vinheta! Então gente, olha só, ele vem aqui dentro, tá? É, vem nessa caixinha também, e olha como ele é bonitinho, muito bonitinho gente, bem prático, tá? Dá para a gente levar quando viajar, precisar, sabe? Dá para cozinhar nele, tudinho, olha, ele abre aqui, tá? Dá para colocar a panela, e agora eu vou colocar ele aqui, no gás dele, e esse gás aqui, ele custa apenas 19 reais, sabe? E é bem baratinho, mas é bom, dá para fritar a comida, dá para fazer várias coisas. E esse fogão, gente, eu utilizo às vezes para cozinhar peixe, quando eu não quero, sabe? Fritar dentro de casa, faço aqui, põe nessa mesinha, faço aqui, e agora eu vou enroscando ele, tem que enroscar bem, tá? Enroscar bem ele, não precisa apertar nada, é só enroscar, tá gente? Só enroscar, 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 tá? E vai utilizando, dá para fazer feijão, olha, tem esses ovos, dá para fazer feijão, dá para fritar peixe, dá para fazer várias coisas, tá? Quebra um galhão, gente, é muito bom, maravilhoso, tá? E eu estou tentando aqui enroscar, peraí, rapidinho. Aí, aqui liga, ó, vocês vão ver agora, tá bom? Eu tenho manteiga e ovo aqui, é, a frigideira está aqui também. E agora eu vou ligar, para vocês verem como é que vai funcionar, tá? É só apertar no botãozinho, tem que pedir auxílio do meu esposo, que eu sou um pouquinho amarrada. Mas vamos abrir aqui, tá, gente, para colocar a frigideira em cima, já está tudo preparado. Meu esposo está me ensinando aqui, tá bom? Só para soltar um pouquinho de gás, tem que girar esse botãozinho dele aqui e clica aqui, ó. Olha o gás. Soltando e olha o fogo aí, gente. Aí meu esposo vai mostrar para vocês de perto, tá bom? É maravilhoso, gente, esse fogareiro, tá? Fogareiro muito bom mesmo. E aqui a frigideira, eu vou agora fritar esses ovos aqui, tá, gente? Olha como está o fogo dele aqui, ó. Muito bom, né? Aí, tipo, você pode baixar ou aumentar o fogo, tá? Eu vou aumentar. E vou colocar essa frigideira aqui, para usar ele, para mostrar para vocês como é que fica, tá? Gente, muito prático. A gente comprou porque a gente queria viajar. Então, a gente iria usar, sabe? Eu estou jogando assim a manteiga porque é muito quente aqui e, tipo, derrete. Então, estou colocando assim mesmo, tá? Só para vocês verem como é que funciona. E... Ele está aqui em casa, tá? Guardado. Quando a gente precisa, a gente pega ele, né? Tem até que comprar um gás de reserva, porque esse aqui já foi muito usado. Tá? Deixa eu só esquentar aqui, gente, que eu já vou fritar para vocês verem como é que está. Tá? É... Muito bom mesmo. Eu estou fritando com manteiga, porque eu não gosto de fritar ovo com óleo, tá? Então, vou colocar o ovo aqui. E vocês vão ver como é que vai ficar, gente. Fica uma maravilha. Esse fogão é muito bom. Muito bom mesmo. Eu super recomendo, tá? Se vocês quiserem comprar para casa de vocês. No tempo que o meu esposo comprou, ele custou... Cento... Acho que foi cento e noventa. É... E o gás é o mais barato, tá? O gás é o mais barato. É... No caso, no tempo que a gente comprou, era dezenove reais. Só que agora deve dar um pouquinho mais alto o valor. Mas é bem barato. E dá para vocês usarem várias vezes, tá? Olha só aí, ó. Como está funcionando o fogo dentro. Gente, é maravilhoso esse fogão. Maravilhoso mesmo. Você quer fritar peixe? Eu já fritei peixe. Tá nele. Quer fritar peixe? Coloca ele para fora da sua casa. Às vezes fica aquele cheiro, né? Dentro de cá a gente não quer. É só colocar aqui e pronto. Cheirando fica em casa. A gordura, né, gente? Também, né? Mexi meu ovo aqui. Estou mexendo. E vocês estão vendo aí como ele funciona. Ele é muito útil. Muito útil mesmo. E esse gás aqui tem muito tempo já aqui em casa. Durou um bom tempo mesmo. Então, é... É muito bom mesmo. E já vai deixando aquele joinha aí, tá? Se inscreve, tá? Isso aqui é a caixa dele. Vem aqui com o protetor, tá? Também vai colocar ele dentro. Se inscreve já aí no nosso canal. Já ativa o sininho. Já vai dando aquele likezão, gente. Comenta o nosso vídeo, tá? Compartilha. Se caiu de paraquedas aqui, vai compartilhando esse vídeo, gente. Tá? É super top esse fogãozinho. É um fogareiro. Mini fogareiro. Top demais, gente. Vocês vão amar. Eu sou bem desajeitada, sabe? Para virar aqui o ovo. Mas eu vou tentar aqui, tá? Espera aí, gente. Estou tentando. Consegui. E está aí, olha. Olha que maravilha. Muito bom, né? O que vocês acharam? Comenta aí. Põe no comentário. Interage comigo aí. Diga a opinião de vocês. Vou gostar muito de saber a opinião de cada um de vocês. Muito bom, né? Gente, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Claro que eu vou comer esse ovinho, né? Que eu estou fazendo aqui. Né? É... É muito bom. Agora eu vou desligar, tá? Que está pronto, tá? Vou ter que desligar. Só girar aqui o botãozinho. Pronto. Desligou. Então... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficou desse jeito, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, comenta, deixa o joinha. Tá? E... É isso aí, minha gente. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. E muito obrigada por cada um que está aqui com a gente. Está comentando, compartilhando o nosso vídeo. Esse foi o maravilhoso fugareiro que eu trouxe para mostrar para vocês. Muito top, gente. Comprem. Comprem que vocês não vão se arrepender, viu? Pode comprar para a casa de vocês. Barato, prático, tá? E dá para você levar em viagem também. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, minha gente. É... E tá aqui, ó. O meu ovo, tá? O meu ovo tá aqui. O fugareiro tá top. Já vai comentando. Deixa muito like, muito like. E podem contar com a gente sempre, viu? E esse foi o vídeo hoje. Gratidão, minha gente. Deixa o joinha. Compartilha, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E beijão, meus amores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho